Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carnes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente a Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho, higiene, qualidade, nota bio, carnes dos melhores frigoríficos do Brasil, carne bovina, suíra, aves e carneiro, atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3, 6, 17, 2282, Belo Horizonte 341, em Diamantina, em frente a Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacugada! Rapazes de 19 anos e uma moça com a mesma idade se encontravam parados ao lado de uma moto XRE300 preta, placa PVK 6283, de ouro branco, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram a pé. Um deles, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto. Do jovem, roubaram a moto, um relógio, dois capacetes, controle antifurto, além de um iPhone. Da estudante, foram levados o aparelho celular e um relógio. O roubo aconteceu na rua Macabeus, no bairro Canaã, e a PM segue em rastreamento. Na Vangoete, no bairro Cidade Nobre, jovem de 24 anos, surpreendido por dois indivíduos. Chegaram em bicicletas e um deles magro, o outro branco, estatura mediana de posse de arma de fogo. Roubaram da vítima o celular e uma caixa de som. Em seguida, fugiram, sentindo ao bairro Limoeiro. Homem de 37 anos, pilotando a moto Honda Bros, placa HOK 2373, pela BR 458, seguia sentido a cidade do Bulgri, quando, no quilômetro 115, ainda na zona rural de Iapu, foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto pequena. O carona, sem capacete de posse de arma de fogo, determinou que a vítima parasse o veículo, anunciou roubo exigindo a motocicleta. Depois, fugiram um em cada veículo, sentindo a Ipaba. Foi realizado o rastreamento dos PMs, porém sem êxito. Rouba em residência rural no córrego Feijual, às margens da 116, quilômetro 512, Ubaporanga. O proprietário, de 62 anos, estava dormindo por volta de 7 da noite de ontem, quando a porta foi arrombada pelos bandidos. Os dois armados, um com uma pistola e o outro de revólver, anunciaram o assalto, amarraram a vítima na cama, reviraram a casa, roubaram TV de 42 polegadas, 50 reais, e o Chevrolet Onix Prata, placas HNN 6817. A vítima conseguiu se soltar, foi até o quartel da PM para comunicar o fato. Os bandidos, de acordo com o sentiante, um magro usava camisa preta, o segundo mais gordo, usava camisa bege e calça jeans, ambos encapuzados. Os militares seguem em rastreamento. Noite de ontem, em patrulhamento pela Alfredo Feitosa, no Cidade Nobre, militares da POP7 depararam com dois suspeitos na moto Titã Prata. No primeiro instante, a placa seria GZZ 8867. O condutor, ao notar a operação policial, retornou pela contramão. Depois, abandonaram o veículo e correram pela Alexandre Fleming, um deles alcançado e preso, Felipe Sandro de Deus Gonzaga, 19 anos. Ele negou a informar o nome do segundo envolvido. Os militares constataram que os autores adulteraram um número da placa com fita adesiva, sendo a placa original GZZ 8857, da motocicleta furtada no Parque Ipanema, na terça-feira, dia 30. Felipe Sandro confessou ter adquirido a motocicleta por 300 reais. Nas remediações onde a moto foi abandonada, os militares encontraram, sobre o muro, uma arma de fabricação caseira, tipo polveira, que, segundo testemunhas, o preso teria escondido. A motocicleta recuperada e removida ao pátio credenciado e o suspeito conduzido à delegacia. Policiais militares faziam a operação na cidade de Timóteo, quando na rua Massaranduba, recebendo informações que um homem de 35 anos, conhecido como Welberson Vogus Verdim, estaria de posse de uma arma de fogo de dois canos. De imediato, o denunciado foi procurado e é encontrado em sua casa. Ao ser interrogado, disse que realmente possuía arma de fogo, que a mesma estaria em cima do guarda-roupas. O infrator franqueou a entrada dos PMs, tendo mostrado a localização da garruxa calibre 22 e uma caixa contendo 17 munições do mesmo calibre, materiais apreendidos e o caso encaminhado à polícia civil. Na Visconde Mauá, no Cidade Nobre, segunda dona de casa de 44 anos, caminhava pelo local e foi atacada por um indivíduo negro, baixo, forte, olhos grandes. Usava blusão escuro numa motocicleta bisso verde. Simulou estar armada, anunciou o delito, subtraindo a bolsa, contendo documentos e celular. Após o fato, o ladrão fugiu rumo ao Vila Celeste. Denúncias de tráfico de drogas na rua Chuva de Prata, no Bom Jardim. Militares cumpriram o mandado de busca e apreensão e localizaram os denunciados. Giovanni dos Santos, 30 anos, Sara Cristina Mata Gomes, de 25 anos. Apreendidos, R$ 794, sacolas contendo barras de maconha, cocaína, balança de precisão, relógio rolo plástico e sacolinhas. No ato da operação, segundo a polícia, Giovanni dirigiu o Toyota Corolla de cor preta, placa HFP 3522. A participação do tenente Gabriel Aredes. A gente tinha posse de um mandado de busca e apreensão em desfavor do Giovanni. Então a gente começou a fazer o acompanhamento para desencadear uma operação. Momento em que, em um veículo Corolla preto, haviam cinco indivíduos suspeitos. E dentre esses cinco suspeitos, o Giovanni estava presente no veículo. Então a gente, com o apoio da Tático 02, comandada pelo sargento Genilso e pelo GPMO, a gente conseguiu interceptá-los. E após a abordagem, nós demos conta de que, além do Giovanni, que é um infrator quanto mais aí, na prática de tráfico de drogas e dentre outros crimes, havia também o Rafael, e o Rafael tem prisão domiciliar, né, e também tem diversas passagens, inclusive, passagens por roubo. Todo esse material foi apreendido. Estão sendo todos os três conduzidos para a delegacia para que a polícia civil dê continuidade aí aos trabalhos de polícia judiciária. Em empatia, militares faziam patrulhamento de rotina pelos bairros Vale do Sol e Vila Celeste e foram informados de ponto de tráfico de drogas na Marinha Antonieta da Silveira e na Rua Araponga. Inclusive, dentro de um bueiro próximo ao número 1007, ao lado de um pé de mamão, traficantes teriam escondido um tablete de maconha. Simultaneamente, parte da equipe deslocou até a Rua Maria Antonieta, onde foi abordado um jovem de 19 anos. Atrás de um tijolo onde ele se encontrava, um tubo contendo uma porção grande de maconha, além de duas sacolinhas de chup-chup para embalar o entorpecente. Com um segundo abordado de 40 anos, encontrado no bolso da bermuda dele uma pedra grande de crack e na lateral da casa, perto da área do tanque, uma balança de precisão, uma faca de serra. Os denunciados encaminhados à delegacia de plantão. Cumprindo o mandado de busca e apreensão, Policiais foram até a Rua Ucrânia, no bairro industrial Santana do Paraíso, preso Jefferson Fernandes da Silva, 33 anos. O segundo suspeito, Gêneson Fernandes da Silva, de 24, conseguiu fugir, pulando o telhado e deixando para trás uma porção de maconha. No interior da casa, apreendidos mais buchas de maconha e uma pedra de crack. Jefferson foi preso e encaminhado à delegacia de plantão. Na cidade de Timóteo, a polícia foi informada de uma tentativa de homicídio na avenida Almir de Sousa Ameno, 685, baleado Marcos Henrique Silva, de 30 anos. O suspeito do crime foi localizado pela Polícia Militar Renan Lisboa Nazaré, da Costa, de 26 anos. A vítima foi ocorrida por terceiros em um veículo particular até o Hospital São Camilo. Após ser medicado, Marcos Henrique foi ouvido pela polícia e informou que trabalha em uma loja de motos. No momento em que tiravam a motocicleta de dentro do estabelecimento, ouviu disparos de arma de fogo. No exato momento, sentiu dores na altura da cintura, vindo a cair ao solo, dando conta de ter sido alvejado. Afirmou ainda não ter desafetos e não sabe quem seria o autor dos tiros. Uma testemunha viu o momento em que uma motocicleta azul parou próximo à loja e o condutor sacou a arma e começou a disparar em direção ao estabelecimento. Ainda de acordo com informantes, o alvo do atirador seria outro funcionário da loja. A reportagem é de Jota Passos. Quem vai nos trazer detalhes, Cabo Flávio? Em questionamento com a vítima, já tinha sido socorrida. Aí a testemunha passou para as equipes, camarada, parou com a sua motocicleta, uma Honda Bros azul, fez seis disparos em direção à porta do estabelecimento, vindo alvejar essa pessoa que estava abrindo, que é o dono do estabelecimento. As outras testemunhas ali presentes falaram que, em data pretérita, esse camarada que era para ser o alvo tal de Maico, havia tido um desentendimento com uma pessoa de nome Renan, que também é mecânico de motocicletas. E, diante dessas informações, eles procuraram e conseguiram abordar esse Renan próximo à casa dele num veículo. E nada de ilícito foi encontrado com ele, mas resolveram comparecer à casa dele e a genitora dele cesseou a entrada. Chegando lá, conseguiram verificar a moto na garagem, com as mesmas características. O coldre da arma estava dentro da residência, uma blusa de moletom cinza, que confere com a filmagem, e o chinelo também. Aí foram feitas, então, diante das informações, foram feitas a condução desse indivíduo até a delegacia. O que aconteceu? O camarada que era para ser a vítima havia mexido com a mulher dele. E ele, premeditando o crime dessa forma, foi até o local e ia tirar pelas costas. Mas aí pegou numa outra pessoa inocente que não tinha nada a ver. A participação de um conduzido. Ele veio acusado de uma tentativa de homicídio na cidade de Timóteo. Seu nome e seu endereço. Renan Lisboa, Nazaré da Costa. Aí pegou que eles estão me jogando aí, como eu que atirei no cara aí, e o cara estava mexendo com a minha mulher, e eu tive uma desavença com ele aí, e eles estão falando que foi eu que dei tiro nele lá, mas não foi eu não. Como é que você pretende provar para a justiça sua inocência diante dessas filmagens? Ah, eu, para mim, não foi eu não. Agora eles estão falando que foi eu, agora vamos ver aí com a justiça aí. E esse rapaz mexeu com sua esposa, sempre mexia ou mexeu uma vez só? Mexia, ele é safado, pede pano, fica mexendo, tem mania de mexer com a mulher dos outros lá em cima lá. Hoje em dia nem dá para saber quem deu tiro nele não, ele mexe com a mulher de todo mundo. E sua esposa chegou a comentar alguma coisa com você? Ele sementou e ele ficou insistindo ainda, ficou insistindo a minha esposa a conversar com ele, a minha esposa foi e me contou, aí eu fui lá para conversar com ele, ele ainda foi folgado, ainda para o meu lado. O que que sua esposa falou com você? O que que ele falou? O que que ela falou que já tinha namorado, mas mesmo assim ele ficou insistindo, insistindo e queria ainda sair com a minha mulher, só que minha mulher veio e me contou, e mesmo assim ele ficou insistindo ainda. Esse rapaz ele trabalha na oficina ou ele é o dono da oficina? Acho que ele é o dono, né? Estudante de 19 anos caminhava por volta de 7 da noite de ontem e direção à sua residência. Passava pela rua Sérgio Cardoso, no Ideal, quando parou uma moto. O indivíduo armado determinou para que a vítima ficasse quieta, exigiu dela o celular. Em seguida o ladrão tentou tirar a blusa procurando um cordão. Após o crime, fugiu sentido ao bairro Esperança. Militares acionados e constataram que o veículo utilizado no roubo e o autor seriam os mesmos de um roubo ocorrido mais cedo no bairro Cidade Nobre. A vítima conseguiu realizar o rastreamento do celular via internet, dando a última localização na rua Sérgio Cardoso, no bairro Esperança. Os policiais foram ao local e um suspeito saiu rapidamente e entrou em um beco, mas foi cercado e preso. Tiago Balbino de Oliveira, 22 anos, já conhecido no meio policial. Em depoimento, ele confessou os dois roubos, alegando que não estava armado, que apenas simulou segurando uma pochete para ameaçar as vítimas. Na casa dele, a esposa franqueou uma entrada no imóvel, onde foi localizada a blusa listrada usada no roubo e a pochete. As vítimas dos roubos reconheceram o suspeito. Repórter Adair Alves. Açougue do Claudinho. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3617-2282, Belo Horizonte 341 e Diamantina, em frente à Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacogata! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto